abertura corner g3 h4 h6 g5 e3 d4 g7 h6 c3 b4 h8 g7 esse foi o lance errado porque cria aqui um caminho da dama veja se essa pedra for retirada a peça de h4 faz dama em h8 não pode dar direto porque vai comer com essa né d6 então as brancas agora jogam d4 e5 as negras comem d6 f4 branca dá mais uma b4 c5 as negras comem d6 para d4 brancas agora dão de f2 para e3 negras comem de d4 f2 e as brancas vão de e1 até e5 e1 e5 agora a peça de f6 tem que sair e a branca faz dama em h8 e1 e5 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 e